Olha, meu caro Rambo, eu diria o seguinte, que a grande novidade do dia vem de Brasília. Ele, sempre ele, o Supremo Tribunal Federal, mas não só ele. Vamos dizer que as ramificações dele, né? Hoje sai a notícia que a despesa do judiciário bate recorde e chega a quase 133 bilhões de reais no exercício do ano passado. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça e é, sem dúvida nenhuma, o maior valor da série histórica iniciada em 2009. E vejam só, 90% desse total é Folha de Pessoal. Folha de Pessoal. Pois, muito bem. Aí tem aí um outro detalhe muito interessante, dando conta de que a cifra é quase o dobro do montante arrecadado pela própria Justiça, com multas, por exemplo. Essa arrecadação alcançou 68 bilhões. Isso faz parte do relatório Justiça em Números. Outro dado, assim, muito interessante é que, no momento em que observamos essa fábula em termos de valores, tramita uma proposta de emenda constitucional para restabelecer, o que já existiu no passado, o quinquênio, que é um adicional no valor pago a juízes e desembargadores pelo tempo de serviço. O montante que isso vai custar, uma vez aprovada essa PEC pelo Congresso, Câmara e Senado, escalonada em quatro anos, serão 82 bilhões. Com mais desses 132 e outros reajustes que poderão ocorrer nos próximos quatro anos, nós estamos falando que lá em 2028, o gasto pode estar em torno de 250 bilhões de reais. 250 bilhões de reais. É um valor que suplenta o rombo de caixa, o estouro da boiada de um dos anos do governo irresponsável, na verdade, o desgoverno Lula da Silva. Então, realmente, se a gente colocar, fizer um cotejamento, um paralelo com outros países, custo a crer que países, até com mais população que a nossa, têm um gasto desse. E aí a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, onde está? Onde estão essas duas justiças? Por exemplo, nos Estados Unidos, não existe justiça do trabalho, não existe justiça eleitoral. Então, aí entra também o Ministério Público, evidentemente, procurador de república, procurador de Estado, promotor, juiz, desembagador, federal, enfim. É uma casta que ganha muito. Só para se ter uma ideia, sem contar com o quinquênio, sem contar com o quinquênio, em média, um juiz no Brasil custa pouco mais de 68 mil reais por mês. E o salário mínimo é de 1,5 mil.